Boa noite, tudo bem? Meu nome é Fernando, gestor aqui do Peña del Sul, da cidade de Imbé. Faço a todos vocês um convite. Nós temos hoje aí uma música ao vivo, com o Fábio, com a Cláudia, do Sonora Caribe. Música caribenha, bolera, alguma coisa de MPB também. Estão todos convidados. Música caribe. Música caribe. Música caribe. E pisa forte Toda a pobre inocência De esta gente Alegría, alegría 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 Vamos lá.